Roberto Jefferson, Daniel Silveira, o que eles têm em comum? Sim, ambos foram políticos e sim, ambos foram deputados, mas será só isso? Claro que não, tem algo muito mais contundente e eu te conto já já, segura a marimba aí e roda a vinheta! Rapaziada, rapaziada, o negócio é o seguinte, já se inscreveu no canal? Botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, porque isso é muito importante pra gente, acione o sino da notificação. Você que tá com saudade do Rafael, Rafael Brasil 5 volta no próximo vídeo e vamos direto ao assunto. Galera, só pra contextualizar, o negócio é o seguinte, vocês viram o que aconteceu com o Roberto Jefferson, há pouco antes, nas vésperas das eleições, quando policiais foram cumprir um mandado de prisão, expedido pelo STF e ele, resumidamente falando, recebeu policiais a bala. Claro que nós aqui no canal condenamos esse tipo de atitude, isso não é atitude de cidadão, isso é atitude de outro tipo de pessoa, né? A gente vai evitar algumas palavras aqui pra poder não cortarem o nosso alcance aqui no canal. Mas continuando, se liga aí, calma aí, ansioso, calma que eu vou te contar tudo, eu vou te mostrar aqui o que o Daniel Silveira falou que tem a ver com o Roberto Jefferson e o porquê eu tô falando do Roberto Jefferson. Calma, segura a marimba aí. Continuando, vocês viram isso aí, quem não viu só dar um grupo aí, isso aí viralizou, enfim, continuando. O Daniel Silveira, em entrevista ao Rica Perrone no canal Cara Tapa, ele falou o que podia, o que devia e o que não devia, vamos dizer assim. E ele disse algo extremamente contundente e vocês vão entender logo depois de ver o vídeo e aí eu explico pra vocês, falo mais um pouquinho mais sobre isso. Pessoal, vocês vão ver aqui e eu vou ver na minha telinha aqui na frente aqui. Se liga só. Pois, então você teve esse seu histórico como policial e tal, e aí você veio político, aí você desafiou STF, você foi preso. Impossível juridicamente, mas foi. É, eu queria saber o que isso mudou em você. Se você repensou, se você depois disso falou, vamos pegar um pouco mais leve, não valeu a pena pelo que você deve ter sofrido, imagina, preso, não deve ser legal. Não, não é legal. Não deve ser legal. Valeu, você não mudaria nada, você faria tudo de novo e vai continuar. Na verdade, eu ratifico cada palavra. O primeiro é que não tem crime naquelas palavras. Segundo, se você ofende alguém, já existe a tipificação no código penal. Você vai lá em processo, na área cível, na área criminal, com calúnia e júria de formação. Isso não tem cerceamento de liberdade pra ninguém, absolutamente. Se fosse você aqui agora, caluniano e falava, não gostei, vou processar, valeu sim. Indenização ulterior, esse tipo de questão agora. Não cabe nunca o cerceamento, nem sequer a condição coercitiva pra delegacia. Eu formalizo a ocorrência e segue o processo. Basicamente isso, não precisa ter as duas partes, por exemplo. Então você, mesmo com o que você passou e sabendo que há a possibilidade de acontecer, ou não há essa possibilidade? Não há. Não há, porque esse tipo de autoridade a gente não reconhece mais. Uma vez que foi mostrado que eles são, quem eles são, a gente não aceita mais. Se chegar a polícia na minha casa, 23 horas, hoje, vai cumprir mandado de prisão em flagrante, um instrumento que não existe, eu vou entender como um estilo, se entrar no meu portão, vai ser recebido a bala. Eu não vou reconhecer esse tipo de autoridade. Também sou policial, eu não cumpro esse tipo de ordem. Não vai ser um advogado civil paulistano que vai determinar o futuro do país ou cumprir como se fosse NKVD de Stalin. Ele não tem essa autoridade sobre o povo brasileiro. Aí a gente não pode aceitar esse tipo de autoridade mais. A polícia tem que cumprir ordem legal. Galera, vocês entenderam? Vocês conseguiram compreender o que o Roberto Jefferson e o Daniel Silveira têm em comum? Traduzindo em miúdos, né? A portuguesando, como diria minha avó, o Daniel Silveira está falando ali que se policiais novamente baterem na porta dele, ele os receberá a bala, assim como fez Roberto Jefferson. Ou seja, pessoal, uma tragédia anunciada. Eu não quero entrar no mérito da questão quem está certo, quem está errado, se a decisão é arbitrária ou não é. Não é isso. A questão é a seguinte. Eu não sei, aliás, eu tenho convicção que esse não é o jeito mais inteligente de se resolver as coisas. Ainda que ele esteja amparado pela lei, a força usada dessa forma não é o melhor caminho. Isso é fato. Até porque, no caso do Roberto Jefferson, foram feridos policiais que estavam ali trabalhando e estão somente cumprindo a sua função, obedecendo ordens. Ou seja, corremos o risco de mais uma vez acontecer isso. Daniel Silveira, advogado, um cara muito eloquente, um cara extremamente inteligente, eu, inclusive, admiro a postura dele em inúmeras situações, mas eu não posso concordar, mesmo ele, entre aspas, estar estando certo, não posso concordar com esse tipo de reação, pessoal. Pensando que parou por aí, não. Ele falou e ratificou, como ele bem disse, e ele continua. Dá uma olhada aí em mais um vídeo aí pra você. Pessoal, só um pouquinho antes do vídeo, lembrando que eu vou deixar o link da entrevista completa na descrição desse vídeo, tá, pessoal? E desde já mandar um abraço pro Rica Perrone, jornalista exemplar, espetacular, um cara que eu admiro muito, tá, pessoal? Ele foi brilhante nessa entrevista, como nas outras também. Dá uma olhada aí. Então, mas eu não sei o que você falou agora, porque é meio... Eu fiquei imaginando aqui. Então, vamos supor que o ministro diga que tem que ir lá na tua casa e te prender, que nem você falou. Não vai, não vai mais. Vamos supor que ele sabe que não vai mais. Vamos supor que ele faça. Se você falou que você recebe os caras, você não vai nem o que der. Se entrar na minha casa, vai levar o meu corpo que o meu sangue vai ficar ali. Mas e aí? Porque se você entrar num conflito ali, você... Como é que é possível uma pessoa dizer não para aquilo que a justiça e a polícia estão indo fazer? Negativo. Talvez uma pessoa normal, eu também quero saber. Leia 8.112, artigo 116, reciso 4. Ordens ilegais, declaradamente manifestamente ilegais, não se cumprem. Um delegado de polícia por obviedade do cargo abaixará o direito, no mínimo. Ele tem que saber isso. O delegado tem que bater no peito dele e falar, ministro, com data máxima vene, essa ordem está ilegal, não vou cumprir. A ordem é mandado de prisão em flagrante, cara. Você tem noção do que é isso? Mas se tu trocar umas balas, aí tu torna um outro problema. Vai estar no inferno abaixo de algo, cara. Tem que fazer isso aí. Se o cara está dentro da... Rapaz, o cara entrar... Como que eu vou saber, Rica? Se eu chego na tua casa e tu não me conhece, eu boto um distintivo no peito e uma viatura caracterizada. Como que tu faz? 23 e 20. O que já é contra a lei. É de 6 a 18. Alguns doutrinadores botam de 6 a 19, para fazer a mudança do crepúsculo. Cara, como que eu vou chegar às 23 horas na tua casa e falar assim, ó, tem um mandado de prisão em flagrante. Aí tu vai olhar assim, sozinho. Mas que crime que eu estou comentando está em flagrante agora, doutor? Aí eu falo assim, não, o ministro entende isso. Dane-se o que o ministro entende, pô. Você está flagranteando um crime aqui agora? Eu estou matando alguém agora? Não. Então por que está ficando ruim nessa ordem idiota? Essa é a questão. Essa autoridade não dá para eu conhecer mais. É, pessoal. Vocês viram aí, né? Vocês viram aí. São declarações fortes e contundentes. Só lembrando que essas declarações foram dadas pouco antes das eleições. E com o resultado das eleições, você acompanhando a entrevista, você vê que o Daniel Silveira tinha convicção que o atual presidente ia vencer as eleições. Coisa que não aconteceu. A pergunta é, será que ele mudou de ideia? Será? Será que ele ainda pensa da mesma forma? Ou será que ele mantém o que ele disse? São declarações fortes. Eu quero saber sua opinião. Quero que você comente aqui. Diz o que você acha aqui embaixo. Você acha que ele está certo? Você acha que ele está errado? Você acha que esse é o caminho? Sim, tem algumas atitudes que nós como brasileiros não estamos de acordo do que está acontecendo no nosso país. Mas esse é o caminho? A indignação do povo, a nossa indignação em relação a determinadas coisas que estão acontecendo no nosso país justifica uma atitude dessa? eu sinceramente acho que não é o caminho e tenho certeza que não. Me diz você. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado por mais uma vez estar nesse canal. Mais uma vez eu te peço para se inscrever nesse canal, compartilhar e comentar. Tá bom, pessoal? Lembrando sempre, um dia de cada vez e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí